Tudo bem, turma? Professor Amarildo, trabalhando na disciplina de Química Analítica. Vamos trabalhar o módulo, tá certo? O módulo 1 refere-se à unidade 1, né? E o primeiro tema é preparo e padronização de solução e assim como preparo de amostras. Tudo bem? Continuando, né? No preparo e padronização de solução, nós temos o seguinte item, né? Qual é o objetivo, né? Entender os procedimentos no preparo de uma solução, compreender os mecanismos para padronizar uma solução ácida ou básica e assim como reconhecer as etapas que são envolvidas no preparo de uma amostra. Beleza. Primeiro, Química Analítica em si. Qual a sua aplicabilidade, né? Serve para determinar a composição, a pureza e a qualidade da matéria-prima até o produto acabado, né? Basicamente é isso. Ele controla e otimiza processos industriais, controla as impurezas e assim como os subprodutos. assegura o máximo possível conforme, né? A legislação. E também monitorar e proteger o meio ambiente, local de trabalho, residência e natureza. Dentro da análise quantitativa, nós temos dois métodos. O método clássico e o método instrumental. O método clássico, tá certo? É aquele método, né? Exemplo, gravimetria, titrometria por neutralização. É um método ideal para análise que seja esporádica, que tenha um baixo custo, a aparelhagem é extremamente fácil de aquisição, de manuseio, e serve para macroanálise. Já os métodos instrumentais, ele é ideal para aquele que é rotina, tá certo? Onde os custos são mais elevados, né? Ele exige uma pessoa treinada, um técnico específico, aqui é o Oriente, serve para analisar os traços, necessita de calibração do aparelho e tem uma grande aplicabilidade na indústria. Como é que classifica os métodos? Está aqui, nós temos os métodos clássicos. O método clássico é aquele método gravimétrico, em que a massa do ânido analito, né? Ou algum composto quimicamente relacionado a esse analito, ela é determinada. Então, o objetivo é você determinar a massa ou do ânido analito, ou de um composto que esteja relacionado a esse analito. E os métodos volumétricos? Os métodos volumétricos é o seguinte, é o volume de uma solução contendo suficientemente reagente para consumir o analito. Está certo? Esses são os métodos volumétricos. Dentro, agora nós temos os métodos instrumentais. Nós temos os métodos eletroanalíticos, que levam em consideração as propriedades elétricas. Está certo? Assim, os métodos espectroscópicos, que levam em relação à interação entre essa onda eletromagnética, essa radiação eletromagnética, a átomos ou moléculas. Está certo? Métodos de separação, você pode usar a cromatografia líquida, a gasosa ou a eletroforese capilar. Tudo bem, né? Vamos observar o seguinte, nós temos uma solução, preparou uma solução, agora nós vamos padronizar essa solução. O que é uma solução padrão? Solução padrão é uma solução em que você sabe qual o valor dessa concentração dela, está certo? Você tem confiança do que está lá naquela concentração escrita no ródulo. E como é que é isso, professor? Então, aqui, a solução padrão é uma solução de concentração exatamente conhecida, que é indispensável para realizar análise por titulação volumétrica. Esta solução, ela é usada para determinar a concentração do analito. As concentrações das soluções padrões são estabelecidas de duas formas, padrão primário, padrão secundário. Tá? Depois eu volto para essa linha de raciocínio. Vamos observar o seguinte, nós vimos o que é padrão primário secundário, né? Solução padrão, aquela solução que você sabe é a concentração ou a massa do analito. Tudo bem, agora vamos implicar no seguinte item. Como é que eu preparo? Para preparar uma solução, você tem que saber quais as concentrações. Nós temos concentração grama por litro, que chama-se concentração grama por litro, que é a concentração C, que é igual à massa do soluto sobre o volume. nós temos a porcentagem, que é o título. O título é a massa do soluto sobre a massa da solução. Temos a parte por milhão, ppm, tá certo? Ela é utilizada quando há soluções extremamente diluídas. E temos a concentração mol por litro, que é a molaridade, né? Vamos ver os cálculos no preparo dessas soluções. Cuidados gerais na hora de secagem do soluto, na pesagem, na limpeza, na calibração das vidrarias. Padronizar uma solução, né? Com padrão primário. Nós temos também a volumetria, neutralização, que é a ácido de base, precipitação, complexação e oxirredução, tá bom? Definição. O que é solução? Solução é uma mistura homogênea, tudo bem? É uma mistura homogênea, que tem o soluto, aquele que está em menor quantidade, e tem o solvente, que é aquele que está em maior quantidade. Tá? Tipo, água e álcool, eu tenho 20 ml de álcool e 100 ml de água. Os 20 ml de álcool correspondem ao soluto. Os 100 ml de água, ao solvente. Aí, o termo concentração é frequentemente empregado para indicar a quantidade de uma substância em um volume definido de solução. Geralmente, ela é expressa em grama por litro. Isso é C, né? Concentração grama por litro. Pode ser em porcentagem, que é o título, né? Pode ser em mol por litro, ou vulgamente conhecido como molar, ou pode ser em guelo, em guelo saque, né? Tudo bem. Como é que é esse processo, professor? De secagem de soluto, pesagem, limpeza das vidrarias, calibração, ajuste de temperatura, acerto do menisco, e você rotular de forma correta a solução. Tá? Primeiro, o menisco, você olha dessa forma. Tá aqui o olho, então você olha sempre, você suspende aquilo que você vai olhar, e deixa na posição retilínea, horizontal com o olho. Essa posição é a posição correta em que o menisco tem que estar. Se são 3 ml, então, a curvatura do menisco tem que estar precisamente nos 3 ml, tá? A forma, né, correta, aqui a forma equivocada. Tudo bem? A forma correta de acertar o menisco, né? B e C são duas formas, ó, tá bem abaixo e tá um pouco acima, tá? São formas que você deve olhar uma solução. Só o fato de você olhar no item B e no item C já afeta toda a análise química, tá lá? Não esquecendo, tá aqui, isso aqui ficou conhecido ao caso de Vera Cruz, ficou conhecido no Brasil por causa da morte de 3 pessoas, né? Após a realização de vários exames de ressonância magnética desse hospital, a hipótese do contraste foi descartada por vários testes, ou seja, o contraste foi o contraste utilizado nessa ressonância que provocou isso, né? Aí foi descartado logo de imediato, porém, né? O exame toxicológico convencional deu resultados negativos para essa hipótese, porém, após constatação anatomopatalógica de que as mortes foram provocadas por embolia gasosa, várias outras substâncias foram testadas sem sucesso pela equipe. Porém, o laudo da Unicamp e do Instituto Criminalístico constatou o uso de perflocarmono na veia dos pacientes, o que acasionou nessa embolia gasosa e as famosas paradas cardiorrespiratórias. Contudo, e aí, professor? E aí, né? Ao pressionar sobre mais informações, descobriu-se o caminho de uma pista vital. Antes do exame da ressonância dos pacientes, houve uma pesquisa de próstata no próprio hospital. E a substância utilizada nesse tipo de pesquisa de próstata é o perflocarmono. Com a preensão da amostra no hospital, os investigadores fizeram testes inéditos pela metodologia empregada e confirmaram que a substância era a mesma que aparecia nos exames anatomopatológicos. Então, a polícia civil concluiu que uma auxiliar de enfermagem de 20 anos preparou-se uma solução com essa substância em vez de soro fisiológico. Então, em vez de usar o soro fisiológico preparou a solução com o pé de flucarmono. E essa solução foi aplicada por outras duas profissionais. Ela, por ter sido induzida ao erro, já que os produtos têm aspectos semelhantes, né? E a RMC reutilizava a bolsa de soro fisiológico para guardar a substância usada indevidamente sem identificação. Os materiais ficarem em gavetas diferentes. Tudo bem. Então, é o seguinte, foi um erro sistêmico. Foi um erro, tá certo? De uma técnica em vez de ter utilizado o soro, na análise utilizou o pé-flucarmono, por isso que é extremamente pertinente, né? Vocês sempre rotularem a concentração que está sendo utilizado, o volume, cadaquela solução e qual é a substância. Padronizar uma solução. Determinar a concentração exata de uma solução, geralmente para usá-la em uma análise volumétrica quantitativa. você padroniza uma solução quando você quer determinar quantitativamente aquele analito. Consiste em fazer uma titulação da solução preparada em relação a um padrão primário ou secundário. Geralmente, a gente utiliza o padrão primário, né? Com base nos volumes e na massa do padrão primário. Utilizada, é possível calcular a concentração molar exata dessa solução, né? O que a gente não pode esquecer é que esse padrão primário tá? Que esse padrão primário são substâncias de referência em relação à sua massa, pureza e deve possuir, né? Alta estabilidade, alta pureza, tá certo? Alto peso molecular para diminuir os erros de pesagem. Tem que ter uma alta surabilidade de água, tá certo? E tem que ter uma relação estequiométrica instantânea com a solução. Esse é o padrão primário. focando e não esquecendo, né? O padrão primário tem que ter alto grau de pureza nesse processo de titulação. Para ser padrão primário tem que ter alta pureza, faça obtenção na dessecação e na conservação, estabilidade. E não deve ser higroscópico, deve ter alta massa molecular, como fala aqui, massa molar. Tem que ser de baixo custo e tem que ser extremamente solúvel em água. Padrão secundário é uma reagente de cuja pureza pode ser estabelecida por uma análise. Geralmente, a gente faz essa análise desse padrão secundário com o padrão primário. Ok? Aí, turma, nós temos esses são os itens. Numa reação ácido-base, geralmente, utilizamos o bifitalato de potássio, né? Nesse caso, é um padrão primário que é utilizado. Já na reação na formação de complexos, utiliza-se, né? Como zinco, magrésio e cobre. Tá certo? Para de precipitação, utiliza-se, né? Como o padrão primário nitrado de prata, cloreio de sódio, cloreio de potássio, tá? Nas reações de óxido e redução, utiliza-se o dicromato de potássio, tá? Um dos mais utilizados. Assim também, o tetraborato de sódio e assim como, né? Tá aqui, beca hidratado. Tá aqui, né? No processo ácido e base, né? Processos utilizados, a precipitação quando se utiliza, complexação, geralmente utiliza o EDTA e a oxirredução, permanganato ou iodo, né? E alguns utilizam também a água oxigenada, tá? Quais são os procedimentos em uma análise, professor? Os procedimentos são esses, né? Você vai fazer a reação entre um ácido e uma base, tudo bem? Depois disso, né? Você vai fazer a reação entre o ácido e a base, depois você vai determinar a relação estequiométrica, você vai balanceá-la, você vai fazer a reação estequiométrica entre o ácido e a base, assim como, tá certo? Você vai substituir, né? As informações que você tem na questão pra você determinar, sim, polaridade do ácido vezes o volume do ácido vezes o número de molho da base é igual a polaridade da base vezes o volume da base vezes o número de molhos do ácido. Aqui você vai observar que o número NA e NB refere-se aos coeficientes estequiométricos desse ácido e dessa base, tá? Esse é o trâmite de você fazer numa titulação ácido e base, você monta a reação, balanceia, faz a proporção estequiométrica, determina o número de molhos do ácido e da base e faz essa prerrogativa no processo da titulação ácido e base. Turma, não esquecendo, vamos para a outra prerrogativa, né? Preparo de amostra. Nesse preparo de amostra, qual procedimento? Primeiro, você vai definir o problema desse preparo de amostra. Quando você define o problema, você vai à escolha do método. Qual o método mais adequado nesse preparo da amostra? Né? Depois, nós vamos fazer um processo da amostragem. eu vou retirar uma certa quantidade que aquela quantidade representa o todo da análise. Tendo essa amostra, vamos preparar essa amostra para análise química, né? Vai transformar essa amostra em laboratorial. depois você vai calibrar todo o processo, você vai avaliar os resultados de discussão e qual a sua ação que vai ser feita para resolver o problema apresentado. Certo? A dinâmica é essa. Basicamente é isso. Na classificação dos métodos, segunda finalidade, na análise qualitativa determina se tem aquela substância, quantitativa determina quanto que tem, né? E classificação, né? Conforme o tamanho inicial da amostra, na proporção relativa que esse analito apresenta na amostra, segunda, a natureza desse analito eu posso classificar e assim como, né? Segunda técnica, com a análise, eu vou usar a análise clássica, ou análise instrumental. Qual método de separação vai ser por vai ser por cromatografia, tá? Basicamente é isso, né? O que que você tem que saber? Que a análise qualitativa determina se tem. A análise quantitativa determina quanto que tem naquela amostra. E a análise estrutural determina qual a forma química que apresenta ali, tá? Basicamente, a relação é essa, tá? Tudo bem? macroanálise é a análise de solo, de minério, microanálise refere-se a plantas e frutos e semi-microanálise e microanálise refere-se a poeira, análise clínicas, análise de insetos. Tudo bem? Basicamente, o tamanho, tá? Refere-se a essa temática como vocês observam do tamanho inicial da amostra. Ultra, microanálise até 0,01 grama. Microanálise, né? Aí, a microanálise está entre 0,01 grama a 0,01, assim como semi-microanálise está entre 0,01 grama a 0,01 grama e macroanálise quando é superior a essa temática, a 0,01 grama. Turma, então, a unidade 1 já foi finalizada, vamos para a unidade 2. Até mais a todos! Tchau, tchau, tchau!